Direitos humanos, desenvolvimento, paz e segurança. Esses são alguns dos principais temas discutidos durante a Assembleia Geral da ONU. Neste ano, na sessão de número 73, o foco será liderança global e responsabilidade compartilhada. O tema foi escolhido por Maria Fernanda Espinosa, primeira mulher latino-americana a presidir a Assembleia. 84 chefes de Estado e 44 chefes de governo estarão aqui no prédio sede das Nações Unidas para discursar a partir da terça. E para garantir a segurança deles e também de todos os outros líderes que passarão pela ONU, a polícia de Nova Iorque já deixou tudo pronto. Nos dias dos discursos, esta rua aqui, a primeira avenida, estará fechada para os carros. Quem passa na frente do prédio da ONU fica curioso com a movimentação. Este jornalista da Malásia viajou 24 horas até chegar a Nova Iorque. É a primeira vez que ele está aqui para a Assembleia Geral e diz que está ansioso para ver o primeiro-ministro malayo discursar. O prédio da ONU, projetado por uma equipe de arquitetos que contou com o brasileiro Oscar Niemeyer, é um dos principais pontos turísticos de Nova Iorque. Este casal de indianos quis conferir de perto a atração. Eles dizem que um dos momentos mais marcantes da Assembleia Geral para a Índia foi a declaração do Dia Internacional da Yoga, em 2015. Na ONU, cada um dos 193 países tem um voto e também direito a um discurso de cerca de 15 minutos. O primeiro a abrir o debate todos os anos tradicionalmente é o Brasil, que fala na terça-feira. No total, são seis dias de debate. Este estudante italiano diz que aprendeu na escola sobre a história da organização criada para promover a paz entre as nações após a Segunda Guerra Mundial. Ele acredita que a instituição é uma ferramenta importante para discutir os grandes temas globais. E aí Vamos lá.